A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus irradia constante fulgor Glória a Deus! Se mais eu pudesse saber deste lar Lugar onde reina o Senhor Eu quero habitar Neste santo lugar Liberto da morte e da dor Glória a Deus! Mal e de bênção Feliz Entrarei Por entre jardins perfumados E verdes campinas Ouvindo Ouvindo Cantar Os anjos Louvando a Jesus Ouvindo 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 Eu Eu quero Eu quero habitar Neste santo lugar Lugar Liberto Liberto Da morte e da dor Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se mais eu pudesse Eu sou Saber deste lar Herança Herança De Deus Aos remidos Mas tudo Que sei é Que em meu Salvador Na paz para sempre Eu irei descansar Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Se mais eu pudesse Saber deste lar Lugar onde Reina o Senhor Eu Eu Quero habitar Neste santo Lugar Lugar Glória a Deus Liberto Da morte Da dor Glória a Deus Aleluia Aleluia A igreja Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Como vocês fazem Vitinha que fica tão lindo Faça deste lugar a sua Jerusalém Louvado seja Deus Glória a Deus Glória a Deus Refrigera Minha alma Tenho sede de justiça Faz-me beber dos teus rios, Senhor Glória a Deus, aleluia a Deus E assim eu viverei Faz-me beber lindos campos Velhos, maravilhosos, aleluia E campinas, merdejantes Fica de pé E exalta o nome do Senhor Em minha alma Aleluia Meu bom Jesus Eu te seguirei Pra onde quer que tu fores Irei também Pelos valos Pelos valos Pelos valos Pelas campinas Pelas campinas Pelo vale da morte Eu hei de passar Pois tu és vida Aleluia Em abundância Tu és o cajado Que nos Conduz a esperança Tu és o céu Tu és Jesus 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 Aleluia Faz-me beber lindos campos Faz-me ver lindos campos Mas nasceu Mas nasceu em sobra justiça Toca na salva Senhor Em minha alma Em minha alma Jubilante Meu bom Jesus Meu bom Jesus Eu te seguirei Te seguirei Aonde teme Tu fores Irei também Eu irei também Pelos valos Pelos valos Pelas campinas Pelas campinas Pelos valos Pelos valos Pelos valos Pelos valos Eu hei de passar Pois tu és vida Em abundância Em abundância Tu és o cajado Que nos Conduz a esperança Ao céu Tu és Jesus 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 Jesus